Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição vamos falar sobre a tecnologia no campo. Você vai saber tudo sobre agricultura de precisão. Tem também tecnologia na construção civil. As novidades na etapa de terraplenagem. A gente destaca ainda a segurança do trabalho na indústria. Dispositivos de proteção eficientes e a conscientização do trabalhador neste processo. E tem muito mais. Fica com a gente. Na construção civil, as obras de terraplenagem vão nivelar o terreno e dar a primeira forma ao novo empreendimento. São usados no processo maquinários pesados, capazes de romper as barreiras mais difíceis. Um segmento rústico que parece usar sempre as mesmas ferramentas, mas que na verdade já conta com o que há de mais moderno em tecnologia. Confira. Nesta área de 3.600 metros quadrados, três máquinas trabalham em conjunto. A pá carregadeira remove montes de terra. A motoniveladora deixa o terreno mais liso e o rolo faz a compactação do solo. Foram três meses para fazer o aterro com cerca de 8 metros de altura. O terreno era bastante acidentado, então nós tivemos que fazer uma contenção primeiro e agora estamos fazendo um aterro de aproximadamente 28 mil metros cúbicos de terra. O equipamento automatizado e a cabine com ar-condicionado trazem conforto para os trabalhadores. Mas a experiência de quem comanda as máquinas e dos engenheiros é que garante o trabalho bem feito. Terra plenar é mais do que deixar o terreno liso. O solo precisa estar firme para aguentar o peso da construção, sem risco de desmoronamentos. Aí é a concepção exatamente do projeto, dos volumes, onde vai se cortar, onde vai se aterrar, essa determinada área desse empreendimento. E, posteriormente, se fazendo todas as análises de solos, para se verificar qual é o tipo de solo, qual é o tipo de máquina que vai ser utilizada naquele empreendimento. Enfim, desde a concepção do levantamento topográfico de forma bem detalhada, com instrumental de qualidade, e até o final da obra deve ser realizado o controle de todas as etapas de forma extremamente criteriosa. Assim como em todo o setor da construção civil, o trabalho de terra plenagem também conta com a tecnologia para ser feito com mais rapidez e precisão. Os avanços estão presentes desde a etapa anterior à movimentação de terra no terreno, que é o levantamento topográfico da área. Até meados da década de 90, era utilizado um equipamento muito antigo, teodolito. Os antigos teodolitos, hoje, a gente já está trabalhando com laser scanner, que, num giro de 360 graus, coletam até mais de um milhão de pontos. Enfim, é um equipamento completamente digital. Essa é a revolução que essa área, tanto de agrimensura quanto de cartografia, vem passando nos últimos 20 anos. É importante que os profissionais estejam sempre bem informados a respeito das novas tecnologias e, para isso, contam com o apoio do CREA Minas. Neste seminário, por exemplo, realizado na sede do Conselho, o representante de uma empresa que fabrica equipamentos de última geração explica como eles funcionam. O laser scanner, hoje, tem uma grande vantagem que ele consegue fazer o levantamento de uma determinada área com grande precisão, ou seja, tratando de forma fiel o que realmente se encontra no terreno, facilitando, então, os trabalhos de terraplanagem. O sistema de VANT, normalmente, a gente utiliza ele quando a gente quer fazer o quê? Um mapeamento de grandes áreas, num tempo curto, vamos dizer assim, num período curto. Por quê? Porque com o voo, a gente consegue uma cobertura maior num tempo menor. Para o georreferenciamento, a gente, basicamente, consegue realizar todo o serviço de georreferenciamento com a tecnologia GNSS. Na plateia, funcionários de empresas de engenharia e estudantes interessados em se atualizar. Eduardo está concluindo o curso de agrimensura e trabalha como técnico em mineração numa grande empresa. Sempre que a gente consegue enxergar uma possibilidade de estar utilizando essas novidades, a gente tenta implementar, né? Porque a maioria das nossas minas são subterrâneas, né? Então, a gente não vai funcionar um GPS, por exemplo. Então, a gente teria que trabalhar com a topografia convencional, mas a gente consegue já utilizar também o laser scanner, por exemplo. Então, isso aí já agiliza bastante também o nosso projeto, nossos processos lá e facilita também, né? No levantamento das galerias, que é uma coisa que a gente tem que ter ali bem certinho. O professor de Eduardo lembra que a tecnologia só faz a diferença quando usada por profissionais bem preparados e conscientes da responsabilidade de fazer um bom trabalho. Hoje, a tecnologia traz produtividade e traz maior lucratividade para a empresa. Então, o mercado espera que, principalmente, um jovem profissional seja um profissional altamente atualizado. O assunto agora é a agricultura de precisão, um sistema de gerenciamento agrícola que pode beneficiar toda a cadeia produtiva. Para explicar melhor o processo, eu recebo no estúdio o engenheiro agrícola e conselheiro do CREIA Minas, Daniel Marçal de Queiroz, que também é professor do curso de área agrícola lá de Viçosa, não é isso, professor? Prazer tê-lo aqui no programa. Então, explica para a gente o que é essa agricultura de precisão. A ideia da agricultura de precisão é que, num sistema de produção agrícola, as áreas não são uniformes. Se a gente pegar, por exemplo, uma área pequena que seja, vamos imaginar, 10, 20, 100 hectares, ela não é uniforme. E a ideia da agricultura de precisão é tratar, teoricamente, cada metro quadrado de acordo com o que é requerido naquele metro quadrado. Então, isso leva uma maior eficiência no uso dos insumos, fertilizantes, defensivos. E também, com isso, tratando o campo de acordo com o que é necessário, nós podemos atingir melhores índices de produtividade. Então, nós podemos produzir mais, gastando menos. Pois é, a tecnologia chegando na agricultura, que é um setor que, às vezes, tem alguma reserva, assim, com gasto, aí você é gasto, isso é gasto. No caso desse, isso é um grande investimento, né, Daniel? É. Para o campo, você saber que parte do solo precisa de tratamento, que parte não precisa, você economiza com isso. Isso mesmo. Porque, se a gente analisar a evolução da agricultura, o homem foi obrigado a desenvolver a mecanização agrícola para poder conseguir produzir muito alimento usando pouca mão de obra, né? Só que a mecanização agrícola tradicional, ela só foi possível tratando os campos como se fosse homogêneo, ou seja, tratando o campo pela média. E a agricultura de precisão, ela vem modificar isso, porque a gente tem a possibilidade de tratar o campo de forma variável, de acordo com a necessidade de cada ponto da área. Professor, explica para a gente, então, como é que é o processo. Antes, isso é num GPS? Um GPS é que vai dar essa informação dos locais do solo, onde precisa de mais, onde precisa de menos, agrotóxico. Isso é feito também através de amostragem? Como é que é o processo? Explica para a gente. Existem várias formas de aplicar a agricultura de precisão, né? A forma, vamos dizer assim, mais tradicional, vai envolver, por exemplo, um levantamento de dados no campo. Imagine, por exemplo, que a gente queira aplicar fertilizantes. Então, nós podemos ir a campo, coletar amostras em pontos pré-determinados, né? Georreferenciando esses pontos através de um GPS. Então, cada amostra dessa, ela vai ser analisada isoladamente. E depois, então, nós podemos gerar mapas da distribuição espacial de um determinado nutriente. Com base nisso, nós podemos gerar um mapa de prescrição daquilo que será aplicado. Por exemplo, quanto de fósforo, quanto de potássio, quanto de nitrogênio, nós vamos aplicar no campo. E aí, então, gera-se um mapa de prescrição e, utilizando máquinas, vamos dizer, que tenham a tecnologia de aplicação à taxa variável, né? Esse mapa é colocado na memória da máquina, né? E aí, então, essa máquina, tendo um GPS, à medida que a máquina se desloca no campo, o GPS vai detectando aonde ela está. Essa informação passa para o sistema de controle, que verifica a dosagem a ser aplicada, né? E faz o ajuste automático de quanto do insumo vai ser aplicada em cada ponto. Eu imagino que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo hoje, né? Mas a gente sabe que algumas restrições estão ligadas até ao uso excessivo de agrotóxico, alguma coisa desse tipo. Com esse equipamento, isso aí melhora demais, essa nossa visão do Brasil no mundo, né? Em termos de tecnologia, em termos de agricultura de qualidade. A ideia é praticar uma agricultura, vamos dizer assim, mais sustentável, porque nós vamos evitar desperdício, nós vamos reduzir o impacto ambiental das práticas agrícolas e nós vamos ser mais eficientes, né? A agricultura de precisão, ela já vem sendo empregada, vamos dizer assim, por um bom número de produtores no Brasil, né? Mas a gente ainda tem muito o que avançar. O nosso conceito é de que, gradativamente, a mecanização convencional, que é aquela que aplica os insumos pela média, ela vai ser gradativamente transformada em agricultura de precisão. O mundo precisa de mais alimentos, né? Por exemplo, se a gente pega o que se produziu em 2010 e o que se precisa em 2050, né? As estatísticas mostram que a gente tem que dobrar a produção de alimentos. E o mundo não tem mais terras, não tem mais insumos para fazer, dobrar essa quantidade de alimentos sem que haja uma melhoria de eficiência. A agricultura de precisão é uma forma mais eficiente de se produzir. E a gente falando nisso para o Brasil, que é um país que produz muito, investir nessas tecnologias novas e também com gente especializada, profissionais da área tecnológica, especialistas nesses assuntos, isso vai ser mesmo um investimento para quem quiser permanecer no campo e gerar lucro mesmo no campo, né? Isso mesmo. Eu acho que porque a agricultura de precisão é um novo conceito, né? E precisa de pessoal especializado, né? Precisa em todas as áreas, na área da agronomia, na área de engenharia agrícola ou engenharia agrícola ambiental, precisa do pessoal da indústria de máquinas, né? Os engenheiros mecânicos, os engenheiros eletricistas, né? Que vão desenvolver parte dos sistemas de controle automático e tudo mais, né? E pessoal especializado em sistemas de informação geográfica, né? Para poder manipular toda essa informação, né? Que é gerada pela agricultura de precisão. Agora, os pequenos produtores, você acha que também podem, de uma certa forma, trabalhar com essa tecnologia? Isso também ajudaria ou só nos grandes campos de produtores? Não, o conceito de agricultura de precisão, ele pode ser aplicado em qualquer escala, né? E dependendo da escala, nós vamos ter uma maior automatização ou uma menor automatização. Por exemplo, se a gente pensar numa colhedora sofisticada, uma máquina de aplicação à taxa variável sofisticada, às vezes isso não é viável para o pequeno produtor, a não ser que ele trabalhe em cooperativas, né? Ou numa comunidade de produtores. Mas, por exemplo, na nossa região lá em Viçosa, nós temos vários produtores de café. É isso que eu ia perguntar, as lavouras de café são enormes, né? Não tem maquinário, mas são enormes as lavouras. Então, e às vezes nós temos muitos produtores pequenos. Imagine, por exemplo, um produtor aí de 3 hectares, de 5 hectares, né? Então, mas o produtor de café, ele normalmente divide a área dele por talhões. Cada talhão, às vezes, tem 1 hectare ou menos de 1 hectare. Então, se o agricultor trata cada talhão de acordo com a necessidade, que aquele talhão específico necessita, né? Ele já está aplicando a agricultura de precisão. Então, vamos imaginar que cada talhão, então, o cafeicultor fosse lá, colhesse individualmente aquele talhão, pesasse, determinasse a produtividade média daquele pequeno talhão, e aí todos os insumos, adubos, defensivos e tal, fosse aplicado talhão por talhão, de acordo com a dosagem que ele precisa. O pequeno produtor, nesse caso aí, está aplicando o conceito de agricultura de precisão, porque ele não está aplicando tudo, toda a área, uma mesma dosagem. Guardando as diferenças dos solos, né? Guardando as diferenças do solo, né? Então, e das plantas. Então, eu acho que a agricultura de precisão, ela não está restrita ao grande produtor, ela também pode ser aplicada ao pequeno produtor. E para a gente encerrar, eu acho que é aí que entra muito o papel do engenheiro agrônomo, do engenheiro agrícola, para dar esse suporte técnico, né? Até para levar essa orientação para o pequeno produtor, para saber aonde ele pode praticar isso também e ganhar com isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que os profissionais ligados a, vamos dizer assim, a área de agronomia do CREA tem um papel muito importante, né? Assim como tem um papel muito importante o serviço de extensão rural, né? Que pode ajudar principalmente esses pequenos produtores, né? Às vezes o grande produtor, ele tem consultorias especializadas, né? Já o pequeno produtor, né? Vai precisar de um auxílio, por exemplo, da extensão rural, da Emater, né? Para facilitar a adoção dessas tecnologias. Conhecer mais o que está por aí, o que ele pode aproveitar, né? Daniel, é um prazer tê-lo aqui no programa, viu? Sei que você veio lá de Viçosa, está aqui com a gente. E quando passar por aqui de novo, tendo novidades, volta para conversar com a gente. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Muita gente talvez não saiba, mas o fato de estudar fora do país não significa exatamente estar com um emprego na área de formação garantido na volta. Isso vale também para os profissionais estrangeiros que adotam o Brasil como morada permanente. A validação dos documentos é uma etapa que precisa ser cumprida e a partir daí é necessário garantir também o registro junto ao conselho de classe. Rainer é alemão e se formou em agrimensura no país de origem. Ele mora no Brasil há 15 anos e trabalha como representante comercial de equipamentos para engenharia. Agora preparou a documentação e veio a sede do Créia Minas requerer o registro profissional. Uma pessoa a mais, a vida hoje é dinâmica, nunca se sabe. Sempre é bom ter um plano B. Acho que a Créia, o registro na Créia é mais importante para mim se eu tivesse a ideia de abrir uma empresa própria ou para trabalhar para uma empresa que presta serviço. Aí sendo responsável para projetos na minha área. Este é o procedimento que deve ser adotado por todo profissional estrangeiro ou brasileiro formado no exterior. O registro no Créia Minas é obrigatório tanto para quem vai atuar permanentemente no país como para quem vem fazer um trabalho temporário. Neste último caso, o registro tem o mesmo tempo de validade do visto de permanência do estrangeiro e é concedido mais rapidamente. Estas e outras informações sobre o assunto estão no site do Créia Minas. Basta clicar em Serviços, depois Carta de Serviços e no item 6.4, Registro de Profissional Diplomado no Exterior. Aí está a lista de documentos necessários, entre eles a revalidação do diploma numa universidade brasileira. O gerente de atendimento do Conselho alerta para a necessidade de um interessado se planejar com antecedência, já que o pedido de registro permanente pode demorar alguns meses para ser concedido. Em função, às vezes, de um prazo mais longo para a obtenção do registro, a gente aconselha que o profissional faça esse planejamento, porque ele tem que passar pela etapa de revalidação do diploma. Esse diploma e o documentação para a revalidação, ele tem que ser traduzido para o tradutor público juramentado. Passando pelo crivo da escola que vai fazer a revalidação, ele vem para o Conselho e também vai passar por alguns crivos no tocante à análise de documento, análise dessa grade curricular, tanto pela Câmara Especializada quanto plenária aqui do Conselho. E, posteriormente, pelo Conselho Federal, no plenário do Conselho Federal. Então, isso leva um tempo em se tratando de registro de definitiva e permanência definitiva desse profissional. Por isso, a gente sugere que ele planeje isso para que a atividade dele, profissional aqui no país, não fique prejudicada. Residente no Brasil há 41 anos, este professor de engenharia da UFMG tem o registro do CREA Minas desde 1985. Isso é muito importante, principalmente quem vai trabalhar com consultorias, com obras que levam risco à população e esse tipo de coisa. Formado em El Salvador, ele conta que o documento trouxe novas oportunidades de trabalho no Brasil. Porque aí já eu tinha uma carteira que me dava o título de engenheiro químico, não é? E eu já tinha a minha carteira de trabalho, onde eu poderia já talvez procurar emprego em empresas e tudo. Então, isso mudou totalmente, né? Mas eu continuei como professor, certo? Porque a minha intenção, depois que eu iniciei a minha vida de professor, era então fazer um mestrado e ser professor da universidade. A segurança do trabalho ainda é uma preocupação no Brasil. Dados do IBGE de 2013 mostram que em apenas um ano houve quase 5 milhões de acidentados. Uma situação que mobiliza cada vez mais setores como a indústria. A promoção de seminários chama a atenção dos empresários para a necessidade de novos investimentos na área. Segurança pessoal, coletiva, dispositivos de proteção, mas principalmente um treinamento de pessoal voltado para a valorização da vida. As ações de segurança devem estar presentes em todos os ambientes de trabalho e tem o objetivo de proteger a saúde física e mental de trabalhadores em qualquer profissão. No Brasil, a segurança do trabalho é definida por normas e leis avançadas e completas. Mas que infelizmente nem sempre são seguidas, o que faz do nosso país o quarto colocado no ranking mundial em número de acidentes. Mas nós viemos a uma fábrica na região metropolitana de Belo Horizonte mostrar que há empresários e trabalhadores que fazem o que é certo. Ao entrar, a primeira impressão que se tem é de um ambiente bem iluminado, limpo e organizado. Faz parte da segurança. Pelo chão, não há pedaços de peças que podem machucar os pés e as faixas indicam o caminho seguro de circulação de pedestres e empilhadeiras. É a chamada sinalização horizontal, prevista na norma regulamentadora. Ventiladores refrescam o ar e exaustores gigantes retém o pó resultante da fabricação das autopeças. Um bom exemplo de equipamento de proteção coletiva. Quando não é possível, no caso do barulho alto das máquinas, manda a norma o uso obrigatório de protetores de ouvidos. Aliás, não vimos ninguém sem o EPI, equipamento de proteção individual, que inclui óculos, botas e protetores de couro. Segundo a engenheira de segurança da fábrica, o EPI é obrigatório para todos que trabalham na linha de produção. Em caso de uma não utilização do equipamento de proteção individual, esses funcionários são advertidos verbalmente. E no caso de uma reincidência, eles são notificados por escrito. E essa notificação é encaminhada ao RH da empresa, que vai, na medida do possível, tomar uma medida administrativa cabível. A maioria dos funcionários tem consciência da importância dos EPIs. Graziele, operadora da máquina de solda, é um exemplo do respeito às regras de segurança. A gente tem que fazer o serviço da gente aqui dentro, aqui é a segunda casa, sim, mas a gente tem que preocupar com a segurança. Paulo trabalha numa prensa de mil toneladas. É preciso muita proteção para manusear as chapas de aço, que são cortantes. Pode proteger o meu braço, a minha barriga, que a gente pode puxar, né? Barriga, que vem com agulhas tanto de líquida como de solda, né? Pode vir a penetrar nos olhos. A máquina que ele opera tem vários dispositivos de proteção. Ela para automaticamente ao menor sinal de um procedimento errado. Essa prensa só é acionada, só é movimentada quando o par, quando os dois operadores trabalham simultaneamente, para não correr o risco de nenhum deles estar dentro do próprio equipamento. A fábrica tem 680 funcionários, a maior parte na linha de produção. O processo de treinamento é constante. E conforme for a sua área de atuação, ele passa um treinamento básico, ou um treinamento já de aperfeiçoamento do setor. O que seria isso? Como se é o manuseio da prensa, o funcionamento da prensa, certo? E toda a utilização de EPIs. Então nós fiscalizamos os sistemas, o funcionamento deles, e também nós fiscalizamos a utilização dos equipamentos de proteção individual pelos funcionários. No CREA Minas, técnicos e engenheiros de segurança do trabalho encontram apoio para estar sempre atualizados na profissão. É aqui que funciona a AMES, Associação Mineira de Engenharia de Segurança. O presidente da associação explica como ela funciona. Todas as vezes que qualquer profissional emite uma anotação de responsabilidade técnica, ela tem um campo lá que é a entidade de classe. Aí o profissional escolhe a AMES para, como indicar, como associação indicada, aí um percentual da ART que ele emite, ele é disponibilizado para a associação, para ela viabilizar vários eventos, como capacitação, treinamentos e o que nós fazemos. Então esses eventos para os nossos associados são eventos subsidiados, ou seja, eles são mais baratos do que alguns eventos colocados, e sempre com a garantia de que nós estamos fazendo tudo sempre muito alinhado com as ações que o CREA nos pede que faça. O vice-presidente da associação, o engenheiro de segurança Marcelo Gários, desenvolve um trabalho em parceria com a FIEMG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ele dá palestras para empresários de todo o Estado, para falar da importância de investir na segurança dos funcionários. Nós tivemos uma estatística do IBGE que ocorreram no ano 5 milhões de acidentes do trabalho no Brasil. Hoje nós somos o quarto país no mundo em número de acidentes do trabalho. Então a FIEMG está tomando a dianteira nessa situação e levando aos empresários a questão da prevenção de acidentes, que está no pilar do trabalho certo. Na verdade não existe um trabalho seguro, não existe um trabalho com qualidade, existe um trabalho certo. Dentro desse trabalho a gente tem segurança, tem qualidade e tem lucro. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri